Quem aparece é Dunga, para receber pelo meio todos os jogadores marcados. Finalmente ela chegou no Ronaldinho. Partiu o Roberto Carlos. Lindo toque para Bebeto. É bater para o gol, Bebeto. É bater para o gol. Bateu, Bebeto, bateu, Bebeto, bateu, Bebeto. Olha o gol, olha o gol. Gol! Brasil! Brasil! É do Brasil! Bebeto aos 10 minutos e 20 desse primeiro tempo, a enfiada para ele. Ronaldinho não tinha tocado na bola, Bebeto não tinha tocado na bola. Ronaldinho pegou, tocou para Bebeto, Bebeto fez o gol. Você vai assinar, pode botar aí, Bebeto. Bate de novo, Bebeto, ajeita, isso. Olha o Helzer que é atrás de você. Bebeto tocou, de pé direito, uma saída de Schimacher. Meteu na rede, saiu para o abraço, já deu o abraço. Agora bota seu nome, Bebeto. Seu terceiro gol na Copa do Mundo. Lindo gol, Bebeto. Assina, Bebeto, que o gol é seu.